Vamo lá galera, mais um step pra vcs...., contra a império... Meu Deus, é um..... É um.... Janelão! O janelão já tem, o janelão já tem. Derrubei, derrubei, derrubei. Matei. Ai, velho, tomei hitzão. Full hit, full hit, full hit, full hit, full hit. Ah, velho. Full hit do fuzileu, velho. Não sei nada. Valeu, velho. A fé. Mentira, velho. Ai, cara, eu não consigo sentar aí. Olha, velho. Tanque caca, velho. Essa aqui, velho. Tô levando... Tô levando teco lá do fundo do muco. Tô levando teco lá do fundo do muco. Tô levando teco lá do fundo do muco. Tô levando o janelão também. Vai ressalar de novo. Tô levando teco lá do muco. Alguém não tem granada. Vem aqui pegar... Vem aqui pegar life. Cuidado pra não virar. Alguém olha a feira. Pelo amor de Deus. Eu vou olhar a luz. Ah, velho. Para, velho. Que pra cagado. Onde que se matou? Janelão, pra cá. Fica quieto pra te ajudar. Obrigada pela ajuda. Olha, ele me pegou. Nossa. Piu, dá um cover. Dá um cover pra nós. Ruxou, ruxou, ruxou. Ruxou, galera. Eu falei. Eu peguei lá. Ruxou outro, ruxou outro, ruxou outro. Costa, 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 costa. Costa, costa, gente. Nossa. Calma. Eu vou falar também. Vai não matar. Vai não matar. Vai dar réz. Vai. Corre, outro. Vai dar réz. Corre. O cara atravessa. O cara atravessa. O cara atravessa tudo aquilo pra pegar gente. Bombe, tá no bombe, o médico. Tá no bombe. Pega, 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 pega. Onde? Bombe, ué. Tá lá no bombe. Tá lá no bombe. Tá tudo bom. Tá lá. Eu tô sem life. Vou tomar um bala, amor. Se esconde, se esconde. Não. Calma. Volta lá. Calma. Ele vai dar rézinho no cara. agora é que esse bicho ainda tinha uma granada tá mirando aí lá no final boa só tomar uma bala que eu morro agora não calma volta janelão é tem tempo a nossa granada manda me atacar e pula de perna aberta caralho tá embaixo de tudo tá ligado em baixo embaixo não mas lá no bombe no bombe embaixo tá do lado eu acho que tá do teu lado do teu lado aí aí ele tá aí ele tá aí eu não sei não tem como pegar já já é da volta aqui vai lá pelo canto então da subidinha aí correu aí olha aí lá rodada perdida o inimigo eliminou mais né mas eu não mais defendo os locais de o manjo do paranauê porra inicio da rodada ele pela escada foi bom que te inscritiu né já caguei meu prazo acho que é dois o 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 paulista não dá cara pode ficar aí não dá cara subindo aí paulista tem mais um tem mais um vai subir subiu não tira 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 boa moleque o boa sai fora sai fora daí sai fora daí mano sai fora daí sai fora daí aí 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 moleque agora é gg gg deixa gg já mas tem mais o 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